Fala pessoal, aqui é o professor Marcel Santiago. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a outra corrente filosófica que também fala e discute sobre o tema da verdade, que é a corrente do ceticismo. A corrente do ceticismo vai ser a corrente que faz uma contraposição à corrente do dogmatismo, que nós já falamos em uma aula anterior. Se você perdeu esse vídeo, você pode clicar no card aqui em cima para poder visualizar e ver essa aula e entender melhor essa aqui que nós vamos falar agora. Então o ceticismo, assim como o dogmatismo, vai debater essa temática da verdade e vai perguntar se o ser humano é ou não é capaz de atingir essa verdade essencial, a verdade do ser, e conhecer a realidade tal como ela é. Para o ceticismo, então, vai haver dúvidas sobre essa possibilidade de conhecimento da verdade ou então uma total negação dessa possibilidade. Tá bom? Portanto, os ceticistas vão dizer que ou é impossível conhecer, ou seja, vão negar completamente, impossível conhecer, negam completamente, ou vão duvidar dessa possibilidade. Essa possibilidade existe, mas é assim, é um pouco remota. ou a gente pode alcançar essa verdade, mas não de uma forma absoluta, mas talvez parcial. É o que nós vamos ver logo mais adiante, com relação à verdade. Então, os ceticistas, eles sempre fazem o exercício da chamada epoqué. O que seria a epoqué? É um termo grego que significa, então, suspensão de juízo. Então, os gregos, tendo em vista que eles não podem conhecer a verdade, eles têm já isso claro, ou então duvidam veementemente da capacidade do ser humano de conseguir conhecer a verdade em sua total integralidade, então, eles fazem a epoqué, a suspensão de juízo. Afinal de contas, eles percebem e entendem que essa verdade não é uma verdade palpável, não é uma verdade da qual eu consigo, então, ter acesso. Alguns nomes de filósofos ceticistas que surgem aí, Gorgias de Leontini, que é considerado por muitos o pai do ceticismo, Pirro de Élida, também já vi algumas citações como Pirro de Élis, mas eu acho que isso um pouco importa nesse momento. Mas, então, Pirro teria um outro, então, filósofo ceticista. Depois, Carnéades de Sirene, Cesto Empírico, e tem alguns outros também que se a gente procurar aí na Wikipédia, ou no Google, nós vamos encontrar outros nomes. Dois principais aqui que eu queria abordar com vocês é, então, Gorgias de Leontini e Pirro de Élida. Ambos fazem parte do tipo de ceticismo chamado absoluto. Então, qual é a diferença do ceticismo absoluto para o ceticismo relativo, que nós vamos ver logo aqui em seguida. Primeiro, o absoluto vai negar por completo essa capacidade do ser humano de atingir ou conhecer a verdade. E o relativo, obviamente, vai, então, dizer que essa capacidade, então, do ser humano, ela existe, mas ela não consegue dar conta de conhecer a verdade em absoluto, por essa razão, não conhece a verdade de maneira integral. Então, o ceticismo relativo, eles vão negar parcialmente essa capacidade do ser humano de conhecer a verdade. Gorgias e Pirro, eles fazem parte desse tipo de ceticismo, que é o ceticismo absoluto. Negam completamente essa capacidade do ser humano de conhecer a verdade. Isso fica muito claro em Gorgias, nesse pensamento dele. Aqui eu coloquei de forma resumida, embora esteja entre aspas, mas de forma resumida, para a gente entender o que pensa Gorgias de Leontim. Ele vai dizer o seguinte, o ser não existe. Se existisse, ele não poderia ou não pode ser conhecido. E se for conhecido, ele não pode ser comunicado. Ou se pudesse ser conhecido, ele não poderia ser comunicado. Veja bem que aqui Gorgias faz uma negação da capacidade do ser, da capacidade do pensar e do dizer. Então, eu não posso afirmar, eu não posso acessar a verdade dizendo que algo é, a verdade de um ser, ou não posso afirmar a verdade de um pensar, eu não posso afirmar a verdade do dizer. Ou seja, para Gorgias, então, o ser não existe. Se existisse, ele não poderia ser conhecido. E se, porventura, você me provasse que ele poderia ser conhecido, eu ainda continuaria irresoluto, dizendo que ele não pode ser comunicado. Então, aqui um pouco do pensamento de Gorgias, mostrando aí que, para ele, de maneira alguma, então, o ser humano é capaz de atingir, então, essa verdade. Portanto, é necessário fazer epoké, suspender o juízo, porque nós não conseguimos chegar à verdade. Depois, nós temos Pirro de Hélida, e Pirro de Hélida também, como um ceticista absoluto, ele vai negar essa capacidade, dizendo que é impossível ao ser humano conhecer a verdade por causa de duas fontes principais de erro. E essas duas fontes, para ele, são nada mais do que os sentidos e a nossa razão. Os sentidos, porque eles nos conduzem ao erro. Se nós formos olhar a nossa realidade, quantas vezes nós não temos aí impressões erradas, ouvimos alguém nos chamar, muitas vezes ocorre a ilusão de ótica, nós pensamos que estamos vendo algo, quando, na verdade, não é aquilo. Então, os nossos sentidos, eles são falhos, eles nos enganam, eles acabam nos levando ao erro. E também a razão. Por que a razão? Porque, para aqui, Pirro, ele vai dizer que a razão, ela também nos atrapalha, ou ela nos impede de conhecer a verdade, porque ele percebe que, às vezes, sobre o mesmo assunto, sobre a mesma realidade, há diversas opiniões distintas umas das outras. É importante frisar que Pirro de Hélida, então, pela sua história de vida, então, ele fez muitas viagens, conheceu diversos povos, e isso fez-o constatar, então, que, de fato, o ser humano não pode atingir essa verdade absoluta, até porque, veja bem, ele percebia que o que era verdade para um povo não era para o outro, ele percebia que um valor para um povo não era para o outro, e aí ele foi cada vez mais confirmando, através da sua vida, de suas viagens, que, de fato, o ser humano não é capaz de, então, atingir esta verdade, ou acessar, conhecer a verdade. Por essa razão, esses filósofos, então, fazem o epoké. E, como nós já tínhamos falado, o ceticismo relativo, ele vai negar parcialmente, então, a capacidade de conhecer a verdade, a capacidade que o ser humano possui e de conhecer a verdade. Uma prova disso, então, é uma corrente, também, da filosofia chamada subjetivismo, onde nós temos, então, o conhecimento entre o sujeito e o objeto que vai ser conhecido, e esse conhecimento, na verdade, está relacionado, única, exclusivamente, ao sujeito. Por isso, até leva o nome de subjetividade, ao subjetivismo, né? Porque está ligado, o processo de conhecimento está ligado ao sujeito. Então, veja que é uma forma de ser relativo, né? O ser humano conhece, mas esse conhecimento aí, né? Essa verdade, ela é relativa ao sujeito. Então, na verdade, ela é parcial. Eu conheço uma parcela da verdade, você outra, e por assim vai, né? Só isso é um exemplo aí do ceticismo relativo a outras tantas correntes que depois, posteriormente, nós pretendemos abordar aqui no canal. Eu espero que eu possa... Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma você em compreender um pouco melhor a corrente do ceticismo. O intuito aqui não é nos aprofundarmos, mas trazer rapidamente uma breve análise do que seria o ceticismo, qual é a sua característica, os principais autores e o que cada um deles pensa, ou pelo menos alguns deles pensam sobre essa questão da verdade e da impossibilidade do ser humano de atingi-la. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Obrigado.